Em Vazagrande, na Avenida da Feb, ei motoristas, ei Avenida da Feb, da Feb, motorista perde a direção do veículo, sai da pista e capota, por pouco não atropela uma mulher e não bate na vitrina de uma concessionária de carros. Jesus Maria José, foi um strike então, né? Antônio Carlos Silva, fala pra gente aí. O acidente de trânsito aconteceu no início da tarde deste domingo, aqui na Avenida da Feb, no bairro Manga, na divisa com o bairro Ponte Nova. Nossa equipe de reportagem está próxima ao viaduto Isabel Campos. Pedi pro Roberto mostrar, veja o trabalho da polícia. Ali a gente já vê no estacionamento, em frente às lojas aqui, a frenagem desse veículo Gol, que perdeu a direção e acabou quase entrando numa loja revendedora de veículos. Por pouco, não quebra a vidraça. O que constou foi que o rapaz vinha descendo aí, provavelmente em alta velocidade, provavelmente, a perícia vai dizer isso aí, e já entrou lateralmente aqui, né? Já entrou lateralmente, porque a gente já vê três rastros de rodas e tal, quer dizer que ele já vinha fora do seu trajetório normal, né? E era uma vítima só, um senhor que a gente está qualificando ainda, mas já foi levado para o SAMU, saiu inconsciente, provavelmente com o trauma tímico craniano. Estado grave? É, de médio para grave a gente pode dizer, né? Porque foi muito forte a pancada, praticamente muita velocidade, a gente não sabe mensurar ainda. Um sangramento em algum lugar? É, apresentava um pouco de sangramento na cabeça, né? Na cabeça e fora de si, já desacordado. A gente qualifica isso como uma saída de pista com capotamento, né? Geralmente a saída de pista pode ser por perca da direção do veículo, ou então por alta velocidade, ou alguma fechada de outro veículo. Isso aí, as câmeras, a gente vai coletar as imagens depois para concluir isso aí. A polícia civil encontrou um documento dentro do veículo, precisamente uma carteira de trabalho com o nome de uma pessoa, provavelmente é o motorista do veículo que foi socorrido com vida. O nome que consta no documento, Manuel França de Lima Neto, de 24 anos. Veja só, ele teve que bater primeiro aqui nesse concreto, algo em torno aí dos 20 a 30 centímetros de altura, a gente está descendo aqui para mostrar no detalhe. E foi essa barreira que evitou que o motorista avançasse ainda mais e entrasse na loja quebrando a vidraça e batendo naquela coluna. Ele bateu aqui e foi socorrido com vida, mas como o policial falou, em estado grave e com suspeita de traumatismo ucraniano. Com apoio técnico de Juarez Emílio e imagens de Roberto Garcia, Antônio Carlos Silva para o Cadeia Neles. Obrigado.